Vazinho nas pernas, principais causas e o que fazer A telangiectasia, também conhecida como aranha vasculares são pequenos vazinhos capilares vermelho ou roxo que surgem na superfície da pele muitos finos e ranificados mais frequente nas pernas e rosto principalmente no nariz, pescoço, tórax e nas extremidades superiores e inferiores sendo mais evidente nas pessoas de pele clara A telangiectasia é mais comum em mulheres e pode ser sinais indicativos de algumas doenças como lúpus, eritematose, cirrose e a sífilis por exemplo Este vazinho pode ser visto a olho nu e forma uma espécie de teia de aranha e na maior parte dos casos, estes vazinhos não provocam problemas graves de saúde ou sintomas tratando-se apenas de um incômodo estético porém, em algumas mulheres ele pode causar dor durante o período menstrual A principal diferença entre os vazinhos e as varizes é o seu tamanho porque são exatamente a mesma doença os vazinhos possuem entre 1 e 3 milímetros sendo mais superficiais enquanto que as varizes são maiores de 3 milímetros e afetam vasos sanguíneos maiores e mais profundos um vazinho não pode virar uma varize porque ele já atingiu o seu ponto máximo mas o que pode acontecer é a pessoa ter o mesmo tempo vazinhos e varizes Apesar destes pequenos vazinhos poderem ser observados a olho nu pela própria pessoa é recomendado consultar o médico angiologista para que ele possa avaliar a circulação da região identificar o problema e sugerir melhor tratamento O médico deve identificar o vazinho diferenciado das varizes porque precisam de tratamentos diferentes Alguns fatores que favorecem a formação desses vazinhos nas pernas são ter caso na família ficar muito tempo de pé na mesma posição como ocorre com a cabeleireira, professores e vendedores de loja estar acima do peso tomar pílula anticoncepcional ou usar anel vaginal ou outros hormônios idade avançada consumo de álcool fator genético durante a gravidez devido ao aumento do volume da barriga e a diminuição do retorno venoso nas pernas os vazinhos nas pernas afetam principalmente as mulheres e são mais visíveis na pele muito clara ficando mais disfarçado quando a pele está mais bronzeada em tons de pele morena, mulata ou negra como é feito o tratamento para secar os vazinhos os vazinhos nas pernas podem ser eliminados pelo médico angiologista através da realização de uma técnica chamada de escleroterapia também conhecida por aplicações com espuma essa técnica pode ser feita em consultório médico e recorrer a utilização de agulhas em um medicamento que é injetado no vazinho para interromper o fluxo de sangue isso seca esses vazinhos eliminando o caminho da circulação sanguínea o que o tratamento para a telangiectasia no rosto normalmente é feito por meio de laser todo o tratamento pode ser complementado através da realização de dietas e exercícios físicos orientados pelo médico assim como pode ser recomendado o uso de meias elásticas o médico pode também recomendar um controle hormonal para prevenir o surgimento de novos vazinhos podendo ser recomendada a interrupção da pílula anticoncepcional por exemplo além de poder recomendar o uso de ácido ascórito via oral e dermobrasão local como é feito o diagnóstico o diagnóstico dos vazinhos é feito por meio de exames de laboratório e de imagens que são indicados com o objetivo de descartar outras doenças relacionadas por exemplo o médico por recomendar a realização de exame de sangue exame para avaliar o funcionamento do fígado raio-x tomografia ou ressonância magnética obrigado por assistir esse vídeo não se esqueça de inscrever no canal quem não for inscrito deixar o seu joinha compartilhar o vídeo e tchau e até o próximo e até o próximo e até o próximo e aí